Ainda na cidade, uma nova fase da Operação Mateus 59 apreendeu drogas. Foi no bairro Vila Rica, onde o local é conhecido pelos militares e um homem, ao ver os policiais, tentou correr e jogar os materiais no chão. Os PMs deram ordem de parada e o rapaz foi preso e as drogas apreendidas. No bolso do suspeito, foi encontrado a quantia de R$ 10,00 e 28 pedras de craque. Foram apreendidas. O cabo Pedro Egídio Ramos gravou um vídeo. Para providência de polícia judiciária.